Ah não, o que ele está procurando pela gente, Creatures? Hora de acabar com isso! Que caramba, perfeito! Por aqui, pessoal! Não tem pra onde ir! O que é isso? Nossa, eu sou fofo! A gente não tem escolha! Mas quem é que as senhoras estão? Onde vocês acham que vão, pequeninos? Temos que ir! Eu sei! Sem tempo a perder! E vou ler! Não tem jeito, muito caramba! Que lugar é esse, galera? Espera um pouco! Quadrados? O que é isso tudo, gente? Não tenho a mínima ideia! Olha, tem outras criaturas aqui! Você é um cavalo, é? Ai, meu Deus! Você é tão fofinho! Tá, mas onde a gente está? Animais como coelhos e vacas? Espera! E até ovelhas e galinhas! Eu sei onde a gente está! Esse lugar se chama Minecraft! Mine o quê? Craft! É um jogo quadrado incrível! Eu não quero jogar jogo nenhum! Eu vou ir pra casa! Esse lugar é chato e você sabe! Até mais, pessoal! Espera aí, Katnep! Sai daí agora, cara! O quê? Do que você está falando? Espera! Não! O portal! Aquela coisa destruiu! Como a gente vai ter pra casa agora? É verdade! Nós temos que pegar madeira e construir uma picareta de madeira depois a de pedra e então a de ferro! Pegamos diamantes pra fazer uma picareta de diamante e quebrar a obsidiana pra criar outro portal e voltar pra casa! Eu vou pegar madeira pra gente! É melzinho na chupeta! Eu peguei madeira! Ah, não! Cuidado! Ah, um pouquinho! A culpa foi toda minha! Ele não merecia isso! Ah, beleza! Comida! Eu tava com tanta fome! Que sorte ter essa costelinha aqui! Olha, no jogo faz um tempo, mas eu lembro exatamente como fazer uma picareta do zero! Prontinho! Consegui! Primeiro passo pra voltar pra casa! Picareta de madeira! Obrigado pela madeira, cão bobão! Ai, o que você disse? Volta aqui agora! É, não é tão ruim assim! Dog Day? Ah, socorro! Alguém me ajuda! Onde você acha que tá indo? Onde você acha que tá indo? Parem com isso! Dog Day! O quê? Que te neve? Rápido, vem aqui! Me segue! Parado! Tá indo! Ai, bem na hora! Vamos devorá-los! Vocês não contavam com a minha torre de terra! Não! Deixa eu tentar passar! Vou te pegar cedo ou tarde! Acho que estamos seguros! Ufa, ainda bem! O que foi? Agora eu sou comigo! Ai, que me deu a tomada de Deus! Ai, isso tá saindo do seu controle! Isso continua, continua! Para de falar, não! Deu certo! Ufa! Já se lembraram da gente? Aranhas! Agora elas vão! Por quê? Comecem a regar sem atraso! Não! Peraí! Alguém tá ajudando a gente de longe! Não é? Hopi, Hopi, Scott! É o seu serviço! Isso é muito cachorro! Não vou ajudar meus amigos! Vai ter volta! Por pouco! Por pouco! Finalmente a gente pode descer! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Estão bem? Sim! Valeu! Eu fiz uma picareta de ferro! Podemos pegar quantos diamantes quisermos! Precisamos ir logo antes que fique da noite! O que tá acontecendo? Impossível! Não! Só pode ser piada! Esse vai ser o seu fim, criaturas tolas! Eles estão atrás da gente! Eu vou proteger vocês! Eu vou proteger vocês! Eu vou proteger vocês! Eu vou proteger vocês! Ai, o que foi isso? A noite escura é cheia de monstros! Se protege, não tem! Por favor! Toma cuidado! Toma essa! Como ouve! Ai, essa! Sacadão! Eu acho que não! Pode não! Eu tô pronta! Eu não tenho medo de vocês, inseto! Eu tô esperando o momento certo! Vão embora, esqueleto! Minha cabeça! Você é um amo fácil! Tá me subestimando, magricela! Ah, não deu ruim! Você vai desaparecer! Não, desaparece! Não! Você não vai machucar ela! Um gato! Meu piafesadelo! Ele tem medo de mim? O que? Olha isso! Pega o diamante! Aqui, ó! Beleza! Beleza! Pessoal! Vamos ver que não era você pra bolsa! A gente não pode perder tempo! Eu sei que eu ouvi alguma coisa, mas aonde? Ah, essa é a nossa chance! Tá vindo isso, Catnap? Aham! O que será que tem aqui dentro, hein? Olha só que da hora! Nossa! Nossa! Tem várias poções e receitas aqui! É um laboratório de ciências? Eu acho que sim, cara! O que temos aqui? Isso! Um baú grande! Não posso esperar pra ver o que tem dentro! Poções pra muitos dias! Que legal! Hã? Vamos, esqueletos! Tem sua porta aberta! Eles voltaram! Ah, essa não! O que está acontecendo? Vamos lá e se molhar! Peguem eles! O que a gente vai fazer? Eu não sei! É, tem mais pra correr! Vocês, entrou-se! Ai! Ah, quer dizer... Ah, só fone mais! Deu certo! Sim, você é um gênio, cara! Só que encontramos a poção a tempo! De volta ao normal! Foi divertido! Corre! A gente tá quase lá! Isso! O que é isso? Pra onde estão? Ah, não tem nenhum! Não tem nenhum! Você pode acabar! Por que eu tô com ele? Por que eu tô com ele? Ele tava bem irritado! Ele tava bem irritado! Você tá bem, cara? Eu acho que sim! Olha só o que a gente precisava, Catnap! Diamantes! Vai lá! Você consegue! Passamos o dia todo tentando conseguir isso! E agora falta pouquinho pra... Peraí! Finalmente conseguimos voltar pra casa! Com a picareça de diamante, a gente pode pegar o besídio! Verdade! Por que a gente não começa com essa caverna nada suspeita? Pra mim é de boa! Vamos! Vamos lá! Eu primeiro! Beleza! Cara, é muito escuro aqui! Eu não consigo ver nada! Peraí, eu já sei! Eu vou fazer uma tocha! Prontinho! O que barulho é esse? E agora? Fica quieto, Catnap! Ele não tá vendo a gente! Vai ficar tudo bem, Doc! Ó, fica calmo e vai na fé! Tá! Aí! Ninguém pode me enganar! Olha pra gente, então! Ai, caramba! Uma caveira! Ai, não! Eu sou cego e não surdo! Ai, não! Vamos fugir! Achei vocês! Vou destruí-los, intrusos! Cuidado! Espera! Acho que acabou! Eu não teria tanta certeza! Idiotos! Fica quieto! Ih, olha lá, obsidian! Faz o seguinte! Você pega obsidian, encontra você a isca! Estão roubando pedras da minha caverna! Luta contra alguém do seu tamanho! Vai lá! Olá! Mete bronca nele, golenzada! Como quiser, mestre! Tô pronto! Lute comigo, tomada! Muito leito! Gole! Este foi jogar no Vasco! Deu um pra mim! Posso sentir o seu cheiro de longe! Acha que é fácil se livrar de mim ou o quê? Ah, não, não! Por favor! Comece a rezar, intruso! Espera! O que é isso? Fora da obsidian! Fiquei rouba da minha caverna! Catinet, embora! Essa é a última! Isso! Foram suas últimas palavras! O quê? Ai! Ai, eu odeio ficar atordoado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem me pegar, vem! Como você ousa me tratar assim? Não vou ter piedade! Vamos ver se você é páreo pra minha fortaleza impenetrável que eu aprendi com o King! Ai, não! Fortaleza impenetrável? Que piada! Cat-Nap, vai logo! Eu tô fazendo o meu melhor, Doug! Vai mais rápido, por favor! Eu consigo sentir o cheio do medo! Eu tô quase acabando de pegar a obsidian! É o seu fim! Cat-Nap, socorro! Aguenta só mais um pouco! Ele vai acabar comigo! Adeus! É tarde demais! Aproveite seu último ar, cachorrinho! Me mata, por favor! Acabou! Ih, solta o meu amigo! Ai, os meus olhos! Mas ele enxerga! Você é o meu herói! Me agradece depois! Ai, tá! E agora? Ah, já sei! A gente monta naqueles porcos e foge! Tá pronta! Eu também! Vamos nessa! Antes que seja tarde! Onde estão indo? Vai, vai, vai! Ontem aqui agora mesmo! Ai, lascou! Estamos cercados! Essa vez vocês não vão fugir! Cuidado! Por ali, corre! Atrás dele! Não terei misericórdia dos intrusos! Ah, não! O que vamos fazer? Papel resgate! Ah, não! A minha arma quebrou! Eu não tenho outra, Jaira! E a minha arma quebrou! E a minha arma quebrou! Não com a gente aqui! Isso aí! Eu vou com você! Cala a boca, monstro! Picaretas e diamantes! Você pegou a pedidiana? Relação, vem aqui! Ah, porco? Peraí, quem são eles? Acabou! Acabou! Vocês crentes! Vocês morreram! O que vamos fazer? Construam um portal! Ah, verdade! Eu nunca fiz um portal! Mas eu lembro do formato dele direitinho! Seu tempo aqui acabou! Na sistema! Ninguém pode salvá-los! O que eles estão fazendo? É o último bloco? Pronto! Agora, se eu me lembro bem, esse é o último passo! Funciona! Últimas palavras, critters! Eu não quero morrer! Por que não funciona? Eu não quero morrer! Foi! Galera, o portal está funcionando! Nós, vocês vão cair fora! Caindo fora! Não é justo! Cuidado! E o portal está fechando! Conseguimos! Voltamos pra casa, pessoal! Bom trabalho, galera! Espera, vem aqui! Ah, sentiram minha falta? Sim! Eu despecei ela! Eu sou muito velho! Pichão, bebê! Acho melhor se acostumar a joelhar quando me ver! Você está falando! Ai, é hora do jantar! O quê? Não, eu não estou com fome, obrigada! Você e eu jantar? Não! Por favor! Me espera! Me espera! Me espera! Me alimentar! Delícia! Oi! Quem fez isso? Catnap? Para de fingir! Você comeu a Hopi! Cospe ela! Não vou falar de boca cheia! Para de graça e cospe logo! Ai, corre! Daí! Agora eu sei como meu café da manhã se sente! Pela última vez! Para de mexer com os meus amigos! Ah, não enche, vai! É impossível lidar com ela! Não lembro me chamar para a festa do chá! Você sempre é bem-vinda às minhas festas, Piggy! Perfeito! Você quer mais cookies? Mas é claro que sim! O que é que é engraçado? Graeme! Oh, eu também quero chá! Hopi, você está bem! Você está estranha! Ela nunca machucaria vocês! Eu não quero chá! Eu não quero chá! Não machuca a gente! Ai, não vai treinadinho! É divertido quando vocês correm! Precisamos de ajuda! É tarde demais para isso! As últimas palavras! Eu não quero morrer! Comida e saudade eu me salvando de novo! Para com essa loucura! Crafty, não! Ai, meu Deus! Você também? Ela não merecia isso! A vida é tão injusta! O que aconteceu? A irmã levou ela de arrasta para cima! Pensa não! Por que ela fez isso? Como é que eu vou saber? Você tem razão! Me perdoem, meninas! Ai, você está chorando porque eu morri! Crafty! Você está vivo! Você está vivo! Caraca, eu não estou preocupada com você! Ótimo! Mas temos que contra ela e rápido! Eu vou ganhar! Duvido! Você vai comer poeira, viu? Eles estão distraídos! E se meus cálculos estiverem corretos? Essa solução perfeita é uma de novamente no carrinho! Isso com certeza vai levar ele para os ares! Que só é esse? Ah, não! Querem me fritar! Sai da frente! Isso daí é trapaça! Volta aqui, seu... Ah, o quê? Ah, não! Isso vai explodir! Por aqui! Não para! Ah, droga! Não somos rápidos o suficiente! Podem de resistir! Deixa minha bomba explodir! Cuidado, bobo! Está muito perto, acelera! Ai, que saco! Eles são bons, mas não tão bons quanto tem óleo na pista! Vamos ver aí! Acelera antes que seja tarde! Acelera antes que seja tarde! Estamos quase lá! Ah, eu deslizei! Boba, espera! Ah, essa não! Ah, essa não! Ah, essa não! Ah, espera! Você nos salvou, amigão! Obrigado, Katinep! Você salvou a gente! Vocês têm que tomar cuidado! Vocês contam! Sim! É uma ótima ideia! Isso, vamos nessa! Eu preciso achar aquela encrenqueira! Qual é o plano dela agora? Finalmente tirei um dia pra te ver, amorzinho! Ai, que dor! Tá com fome? Eu não consigo mentir pra você! Cozinhar alguma coisa! Peraí, você tá me zoando? Eu volto já, já, lindão! Tchau! Caraca, além de cozinheira, é perfeita! E você me deu uma ideia! Essa receita pode levar muito tempo e esforço! Mas aquele cãozinho merece! Peraí! O que tá acontecendo aqui? Não, espera! A namorada voltou! Você pode fazer isso comigo! Acabou! Deu ruim! Tá com pessoa? Não, querida! Não me deixa! Ai, o que você deu nela? Ela não tem nada de mais! Você claramente não entenderia! Mas se ela te ama, por que ela te deixou aqui, hein? Porque o que você fez foi errado, sua baranga! Errado! Eu vou te mostrar o erro! Não! Não! Você não use apontar esse dedo de novo pra mim! Porque senão eu vou cortar um por um! Você me entendeu? Ai, eu tô bom som! Me solta! Ninguém me dá ordem! Se prepara pra morrer! O que? Pode ir parando por aí! Eu vi tudo o que você fez com os meus amigos! Agora já era! O que? Mas eu não fiz nada de errado, maninho! Eu acabei de ver você tentando matar o Dog Day com aquela faca! É, foi mal! Vem comigo! Vai pedir desculpa pra todo mundo! Ninguém nesse lugar aqui me dá ordem! Você se lembra disso? Quietinho, vai! Mas, pera! Por que tá fazendo isso? Ninguém se mete nos meus assuntos, tá bom? E você tá me atrapalhando a ter uma boa repensão! Já chega! Fica longe de mim! Você não vai machucar ele, me ouviu? Ai, eu cansei de você, pulguento! Vem aqui agora! Olha só, você tá pronto pra morrer, né? Ketnip, corre! Beleza, Dog! Você cala a boca! Ai, que saco! Agora eu tenho que ir atrás dele! Eu preciso despisar ela! Onde você tá, seu pedido? Isso não pode ficar pior! Ficar pior? Que tal você se juntar a mim, hein? Maninha, cuidado! Atrás de você! Ah, qual é? Você acha que eu vou cair nessa? Meu Deus, é verdade, Ketnip! Não importa! Maninha, não! A gente veio o mais rápido possível! Como é que tá, Ketnip? Não, é sério! Alguém me ajuda! Eita! Que bom! Maninha, aguenta firme! Eu tô indo! Ketnip, lembra de tudo que ela fez com a gente, cara! Alguém, por favor, me ajude! Eu vou bater as botas! Me desculpa, mas ela é minha irmã! Não vou abandonar ela! Ah, qual é? Eu tô com fome! Ket, desculpa! Desculpa! Ai, bom, por mim tá tudo bem! Obrigada por me aceitarem! O que espera? Aí tá você! Achou que ia fugir dos meus incríveis? Isso! Espera, os meus incríveis o quê? É, eu vou te mostrar os meus incríveis! Cookies pra todo mundo! É uma receita original! Valeu! Valeu! Eu vou ganhar de você! Quero saber! O que foi isso? Quero logo! Qual é? O que nem tá aqui? O quê? Eu tô aqui, gente! Ai, eu tô com fome! Ah, espera, o quê? Pega ele! Eu não caminhei! Vocês tão maluca da cabeça! Meu tio! As orelhas tão tão fofas! Nasci na minha boneca! Não, eu tô com fomeiro! Não, eu tô com fomeiro! Cala a boca! Vem aqui! Desculpa! De vontade! Vem aqui! Ai, dog! Vamos meter o pé! Seu cabelo! Vem aqui, essa baranga! Soca a cerveja! Tudo nessa! Eu tô com fomeiro! Eu tô com fomeiro! Meninas, eles tão escapando! Vamos lá! Essa não! Por aí! Entra ali, vai! Onde eles estão? Onde eles estão? Eu não tô vendo eles... Vem! Eu também não! Ah, eu acho que eu vi! Ah, não! Aí vem elas! Deixa comigo! Ruff! Ruff! Você ouviu isso? Vai dar uma olhada! Eu sei que você tá por aqui! Não tem nada! Onde ele pode estar? Eu vou lá em todo lugar! Sabemos que você tá aqui, Dog Day! Ufa, essa foi por pouco! Eu te achei! Ai, meu Deus! Gente, eu tô aqui! Eu preciso fugir! Toma isso! Tô fora! Ai, o Dog Day é tão forte! Viga! Ele fugiu! Tá bom, vamos! Traca a porta! Abra uma porta! O que vamos fazer? O que elas querem, Dog Day? Eu lá vou saber, cara! O que é isso? E aí, se liga! Confira nossos novos produtos! Temos camisas do Dog Day! Pelúcias do Dog Day! E também pôster só pra você! Conheça o Dog Day! Ah, tá explicado! Ah, sim! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Estou indo! Sabemos que você tá aqui, Dog Day! Ai, minha cabeça! Olha ele ali! Não esperem! Ai, me soltem! Isso já foi longe demais! Eu não sou fofinho, eu sou assustador! Esse foi o meu U! Isso foi muito incrível! Você é ótimo! O quê? Você é ótimo! Dog Day, tá tudo bem? Por favor, merda de outro! Beleza, eu vou te ajudar! Hora de dormir! Ótimo! Valeu, CatNap! Vamos nessa! Nunca falha! Agora vamos nessa! Acho que agora estamos seguros! O quê? Sim! Foram eles! Vamos ensinar uma lição! Estamos ricos! Milionários! Ah, não! Essa não! Como o Alton? Eu posso explicar! Ai, caramba! Quase fomos de Vasco por culpa de você! Ô, CatNap! Calma aí! Deixa que eu falo com eles! É a minha imagem, cara! E aí, player? Oi, Dog Day! Como é que você tá, cara? Calma aí! O que você tava pensando abrindo um fã-clube pra mim, seu panaca? A culpa é minha! Foi a minha ideia! Eu acho melhor vocês dois pagarem pelo que fizeram comigo agora! Ah, não! Estamos lascados! Ou eu vou mostrar toda a minha força! Aqui! Uma parte do dinheiro! Eu não quero esse dinheiro imundo! Eu quero justiça! Por favor, não mata a gente! Por favor, não mata a gente! O que é isso? O que é isso? Dog Day! Estamos aqui! Ai, não! Elas escaparam! Eu vou te amar! Você é perfeito! Eu te salvo, Dog Day! Ai, deixa eu ir! Só tem ele! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Elas são mais fortes do que eu! O que é isso? 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 Não vou te comer. O quê? Oh, não! Socorro! Não! Ele pegou ela! Vou te comer! Por favor, socorro! Brincadeirinha! Como assim? Eu não vou te comer. Eu vou só brincar com você! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Faz muito tempo que eu não jogo boliche, sabia? Bola curva! Não! É, eu ainda sou bom nisso. Que assustador! Tá, já sei! Vamos dar no pé enquanto dá! Vai, vamos nessa! Isso aí! Oh, não! Vocês não vão a lugar nenhum! Sentimos muito! O que que é isso? É só um cacheguinho! Aí! Querem tentar? Eu quero tentar! Chute embora! Aqui vai ter o dinheiro! Vamos girar a roleta! Não, não, não! Não! Por favor, alguém nos ajuda! Ótimo negócio! Ótimo negócio! Eu acho que eu vou vomitar! Que legal! Eu tô saindo agora! Vê se você toma conta do bebê! Como é que é? Eu? Meu Deus! Eu tô super atrasada! Querida, espera! Eu nem sei o que fazer! Oh, lasqueira! Quantos anos ele tem mesmo? Dois? Ai, sei lá! Eu acho que ele consegue se cuidar sozinho! É como se ele fosse fugir do berço! Ai, tô com fofinha! Ah! Liberdade! Yippee! Headshot! É assim mesmo! Por quanto tempo eu tenho que ficar assim ainda, hein? Uau! Ah, você tá indo muito bem! Continue assim! Ei, me empresta o vermelho! Ah, claro! Toma aqui! Pera, pra onde foi, hein? Estava bem aqui! Tá de brincadeira comigo? Não! Vamos brincar então! Não fui eu! Eu juro! Mas só tem agente aqui! Quem pode ter sido então? Será? Talvez é... Talvez tenha sido a falta do desenho! Espera só um pouco! Ai, meu desenho! Você acabou com ele, Hoppy! É coisa séria! Olha, Loki! Eu nem mexi nisso! Quer saber de uma coisa? Eu acho que tá faltando um pouco de gaste no seu desenho! Ah, meu dente! Não é assim! Cai pra dentro! Vai! Tô lá! Tinha lá tua cara! Tinha lá tua cara! Tinha lá minha cara! Ah, meninas! Eu posso me mexer um pouco! Ah! Ah! O que é isso? Parece que tá quase pronto! He-he! Volta em um instante, senhor peixinho! He-he! Hum! Delícia! Hum! Quê? Cadê o senhor peixinho? Só pode que ele voltou pro mar! O bom é que eu tenho alguns a mais! Ah! É verdade! A salada! He-he! Mais um! Vamos lá! Hum! Que delícia! Agora vai! Ué! De novo? Isso que é saudade de casa! Tá bom! Sem interrupções! Ai droga! Esqueci os temperos! Já volto! Eba! Mais comida! Hum! Hum! Que delícia! Ah! Ah não! Agora chega! Quem tá comendo os meus peixes? Barriguinha cheia! Achei vocês, Betinho! Vem aqui! Seja lá onde quiser! Ele é assustador! Não, não, não! Não se deixa! Aqui vou eu! Não, não! O quê? Que sorte! Ei! Vem aqui, porquinha! Que? Meu Deus! Eu devia fazer você de bacon! Peraí! Pode querer! Por pouco! Tô quase lá! Ah! Isso não é perigoso, Bob? Ah! Tá de boa! Vocês escalam! Ah! Ah! Se você diz... Oco! Ai meu Deus! Ah! Ah! Mas que criança fofinha! Quer um coco? Eu quero um oco! Ah! 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 Minha santa trompa! Ah! Não, Bob! Sai daí! Eu consegui! Ei! O que que tá acontecendo aí embaixo? Igual não ele cresce! Não, garoto! Tá louco! Tchau, tchau, Bob! O que eu devo fazer? Ai! Ai! Essa criança é doidinha! Ai! Que delícia! Oco! Ah! Ah! Olha ele ali! Não! Ah! Eu sei que foi possível que você arruinou meu desejo! Você acabou com meu lanchinho! Ah! Ele quase matou a gente! Ah! Desculpa! Ah! Um tarte! E um leitinho! Assim eu não resisto! Opa! Ah! Seguem ele, meninas! Ah! 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 Não deixem ele escapar de novo! Tô junto nessa! Hora de se abastecer! Hum! Hum! Que delícia! Temos um fugitivo! Hum! Você não vai escapar sem tão fácil! Não é mesmo, Seninha? Ah! Ah! Sério? Ah! 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 Tchau, tchau! Os vamos lá, em favor! Na hora. Ele acabou de passar. Entendido, vamos lá,ни. Fogo! Tchau, amigos! Essa criança só pode estar de sacanagem! Achou que eu tinha acabado? Eu não teria tanta certeza! Leita! Leita! Ai! Ah! Me ajudou! Me ajudou! A criancinha! Ai! Caí de volta! Papai tá ocupado agora, filhão! Ai, sério isso? Esse maldito leque? Ah! Oi, filhão! Você tá tão fofinho com esses pequenos cubos, sabia? Olha, papai! Olha! Oxi! Que que foi isso? Que que tá acontecendo? Pergunta pro seu filhote! Ah! Como assim, Cat? Ele é só um bebê! Ele arruinou o dia de todo mundo! Peraí, você tá certeza que foi ele? Cucu, dadá! É, cês são tudo louco, pirado da cabeça! Ai, meu Deus do céu! Que que foi isso? Vamos atrás dele! Estamos cercados! Ai, calma aí, galera! Vamos resolver isso na conversa! Vai lá, filhão! É só você pedir desculpas, vai! Você tem cheiro de ovo podre! Então é isso! Não! Peguei! Calma aí, Júlio! Ai! Não machuca ele! Fica parado! Ou ele vai nadar com peixinhos! Fala, Cat! Deixa ele em paz! Deixa ele em paz? Sério? O que? Oi, gente! Ei, gente! Vocês viram meu filho por aqui? Mamãe! Vê, mocinha! A gente só tava brincando! Hã? O que é que você tá fazendo com meu filho, seu covarde? Aaaaah! Aaaaah! Bom peixinhos! Ai, que bom eu! Aaaaah! Meu fofinho! Mamãe! Você tá bem, filho? Deixe meu filho em paz! Ah! Oi, amor! Papai! Eu fiquei preocupado! Ele tá bem? Ele vai ficar bem! Aguardando novas horas, senhor! Você é minha melhor combatente! E é por isso que eu quero que você encontre a Cabe com o maldito Catnap! E fazer ele subir por inteiro! Ah, mas pra que tudo isso? Ops! Foi mal! Virou uma bagunça! Mas agora ficou mais claro! Qual é seu objetivo? Fazer ele dormir para sempre! Entendido! Alto e claro! Considere feito, senhor! Volto mais rápido que puder! Quase acabando, Dog Day! Isso tá ficando incrível! O Alvo está bem ali! É! A gente conseguiu! Aproveitei sua nova casa! Valeu, cara! Finalmente eu vou sair debaixo daquela ponte! Valeu demais! Ah, de nada, Dog! Você tem uma casa agora! Mas, ó! Vê se não deixa virar um chiqueiro, viu? Foi um prazer te ajudar com isso! Catnap! Atrás de você! Chegou a sua hora! Ai, droga! Eles me viram! Hora de acabar com isso! Peraí! Vem aqui! Você é tão linda! Você tá flertando comigo! Eu nunca vi uma gata tão linda quanto você! Espera, isso é sério? Ninguém nunca disse isso pra mim antes! Pera um pouco! Eu tenho uma surpresa pra você! Vamos lá! Gente, o que foi isso? Estão indo, querido! O que você pensa que está fazendo? Sua missão é acabar com ele! Não se apaixonar por ele! Ele foi tão legal comigo e eu... Você está proibida de se apaixonar pelo inimigo, Catnap! Entendi, senhor! Excelente! Agora continua a sua missão! Nada bom! Ah, você tá aqui! Onde é que você tava? Ah, eu tava pensando na morte da bezerra! Você apareceu bem a tempo pra surpresa! Isso não vai acabar bem! Primeiro, senta aqui, minha bela dama! O jantar tá quase pronto! E eu espero muito que você goste! Tá aqui o seu prato, senhor! Obrigado, chefe! Ai, fez tudo isso pra mim! Muito obrigada! Isso é o mínimo que eu posso fazer, princesa! Meu Deus, você é um cavalheiro mesmo! Fico feliz que tenha gostado, querida! Eu posso comer em uma única mordida! Viu só? Chega de diversão! Seu alvo está bem na sua frente! Acabe com isso agora mesmo! Você não tô pronta pra isso! Que foi, princesa? Ai, eu não quero te machucar, mas como eu posso saber que isso é a coisa certa? Hã? Mas vamos dar um jeito nisso! É, você tem razão! Nada pra te nos deter se ficarmos juntos, não é? Ah, sim, mas eu preciso... Chega de paquera e acabe com ele agora! Isso não é certo! Ai, o que que eu faço agora? Eu preciso concluir a minha missão, mas... Mas eu gosto dele, não! Eu preciso ser forte e ajudar o único que me ajudou no meu passado! Ah, me perdoa! Finalmente! Eu... Não vou te desapontar, senhor! O seu pedido é uma ordem! Querido, você me ama! É claro que eu amo! Que cínica! Então você vai me perdoar! Faça isso! Não! Eu não posso fazer isso! Eu também te amo! Não acredito! Eu sabia! Pera! O que tá acontecendo, meu bem? Nós dois corremos grande perigo! Por quê? Não importa! Só me segue, por favor! Tá! Vamos lá! Ele pode estar em qualquer lugar! Por aqui, vem! Então tá, né? Acho que agora estamos seguros! Pois então! De quem exatamente a gente tá se escondendo? De um terrível vilão! Nossa, conveniente, não? Fica atento! Ele é mais rápido do que parece! Se você quer algo bem feito, faça você mesmo! Não! Não! Não machuca ele! Muito bem! Eu não trouxe ele pra você! Só pra ele fora! Não! Para com isso! Eu quero terminar! Você não pode conseguir isso, amigo! Tem certeza disso? Ah não! Isso é sério! Como eu deixei ele escapar? Eu sou uma péssima namorada! Não! Isso... É o que eu acho que é? Catnap, meu amor! Meu coração só cabe você! Nada pode nos deter se ficarmos juntos, não é? Eu sinto sua falta! Não! Eu preciso achar ele agora mesmo! Por que tá tudo de cabeça pra baixo? Me solta! Essa não! Isso é pior do que eu imaginava! Isso vai ser o seu fim! Ai não! É difícil mexer os meus dedos nessa posição! Droga! Mas eu não tô com medo! A Catnap vai me salvar! Eu tenho certeza disso! Sério? Que hilário! Por que tá rindo? Ela trabalha pra mim desde antes do seu casinho com ela! Ela queria me matar esse tempo todo! Não! Eu não acredito nisso! Chegou sua hora, comedor de peixe! Você gosta desse barulho? Não! Tô certeza não! Esse realmente vai ser o meu fim! Sem dúvida! Só mais um pouquinho! Que isso é que não dá pra resolver no diálogo? Isso! Fala essa! Hora de salvar o dia! Eu não quero morrer desse jeito! Que? Que Tinep? Você veio me salvar? Você! É uma traidora! Ai, eu já sei disso! Boa sorte! Você vai pagar por isso! Ela tá velha! Eu nunca deveria ter confiado em você! Ela precisa de ajuda! Eu só pedi pra você fazer uma coisa! E você não foi capaz de fazer isso por mim! Aquele que sempre cuidou de você! Desculpa! Agora é tarde demais! Você vai ver o poder do meu grande punho! Meu amor queria que acabasse desse jeito! Mas cá estamos nós, Tinep! Depois de tudo que eu fiz por você, você me traiu! Toma essa! Ele é mais forte do que eu pensei! Péssima hora pra ficar preso! Você tá bem, meu amor? Sim, obrigada! Hora de dar um fim nisso, protótipo! Não! Por favor! Não aperta! Você esqueceu de que eu cuidei de você desde que era filhote! Eu não queria esquecer de quem me cuidou quando ninguém mais ligava pra mim, mas... Por favor, não aperte o botão! Mas você... Aperta logo! Ele tentou matar nós dois! É, você tá certo! Isso acaba aqui! Obrigada por tudo! Tinep! Não! Espera! Você não pode fazer isso! Só que eu tava agradecido! Não se preocupa! Você fez a coisa certa! Agora podemos viver felizes juntos! Você tem razão! Obrigada por me salvar! Ei! Eu tava te devendo! É verdade! Estamos quites agora! Não!